No quadro de planos de operação do aeropuerto, nós sabemos que nós estamos em um ambiente, o aeropuerto está muito perto da Lama, muito perto da Mangrovanan, nós temos muito parado diariamente na área aqui, e um de planos do aeropuerto está para baixar o risco para um parado por dar de um avião durante a operação do aeropuerto, e isso aqui tem uma inversão com o aeropuerto para combater isso. Busca diferentes tipos, nós sabemos que um parado, é uma vez que eu sabia que se eu usar um tipo de máquina, não está acostumado com isso, não tem efeito mais. As máquinas aqui, gas cannons, nós temos três, nós prestem mais ou menos uns 5 mil euros para um, nós não colocamos em lugar estratégico, em uma pista de aeropuerto, então nós usamos em combinação com o outro equipamento que nós buscamos. Outro equipamento que nós buscamos também é uma Fogger Machine, que é o Sakahuma, e isso aqui está especial com um químico que é para nós não gostamos, então nós temos um plano e um terreno que nós temos um pilastro para também, então nós corremos com um outro equipamento que nós buscamos também, tem um shotgun especial que tira Cracker Shells, quando nós chamamos, com os shells, com as notas letal, que é uma nota mata e para, mas nós temos que remontar, sacando um sonido também que nós podemos dirigir diretamente de um área, caminando com o Hopi para, então agora na remontar, nós temos que correr que parar. O Botajaya, durante o curso de anha, depende da temporada, o Botajaya, o Hopi para, nós temos que migrate, com a Bingaruba, com a Biba, com a Biba, com a Biba, mais fácil para nós, para relaxar um pouco, mas, consequência, para nós, como aeropuerto, isso não está bom, que nem como plano de operação de nosso aeropuerto, nossa turma aciona aqui para prevenir isso. Bom, o efeito taco é algo que nós usamos em terceiro dia, mas sim, essa zona é um pouco duro, o Foralpe usa a dona de Linear Park e o Departamento de Governo, não que manda, mas que é na Loba e Tenda Zunida, aqui em Aia, mas a Zunida está em um range de 360 graus, nossa mida é decibel, e nós podemos garantizar que nós estamos mais com 120 decibel, por uma distância de um metro, que nós temos que fazer um tempo, mas é dirigir na área que é nosso target. Nosso departamento de operação está patrulhado 24 horas, o terreno do aeropuerto, mas nosso aeropuerto é muito, que é 12 horas, e nós temos que controlar a área para todos os que estão inseguros. Onde é que nós temos aspectos de mantenção, mas nós temos que manter a mantenção, ronda a pista, corta a hierba, corta a mata, asegura que asfalto é em boa condição, asegura que o marquês não é em boa condição, asegura que a luz não tem que cumprir, todos os que não têm requisitos de reglas internacionais de um aeropuerto que nós temos que cumprir com ele. Nós temos a certificação, com o donado do Departamento de Aviação Civil, como parte de nossa certificação, nós temos que fazer o nosso controle, o que nós chamamos de self-inspectos, e nós temos que garantizar que nós temos o controle sobre a nossa operação, e nós temos que garantizar que nós temos que fazer audits para garantizar que nós temos que cumprir o nosso requisito.